Mãe o Gunda Nado Riei nui mãe Cunha gura na ispina E nã un tale mo spale Una grogia ilé Un emicca luso obeso Que mi vagi adrar por cá Mai beccade ilo mondo Que o olho burta Un uomo mi sostene Mi vene a sperar Ma quale será? Un uomo asciua o meu viso I lágrime de sangue Dolce las o mano Per tre volte so cascado Oime Per i beccade ilo mondo Fa delas abel Da libanis puliado D'un testa grogi Mi inciano a oa Quirando l'ultimo viado Persudeu a Um abandoná O mi vala nui le dorece E mi denio má Ma un pieghe Chissó a vida eterna A veridá 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 Eu te tenho nada de grani. Eu te tenho nada.